Meu pé de manga, quem gosta de manga aí pessoal, esse pé de manga aqui ó, peguei ele, tava todo maltratado Tava com uma configuração muito estranha, esses galhos aí que vocês estão vendo aí, tinha mais de 4 metros de altura Alcançava lá em cima lá, aí foi feita a poda de formação, primeira poda foi aqui ó, aí nasceram 4 galhos, optei por 3 Aqui desse lado mesma coisa, aí aqui em cima eu podei novamente, aí nasceram 3 galhos, aí eu deixei e ele continua Esse ano era pra ele frutificar, mas como esse ano ele foi feito a poda de formação, então pessoal, olha aí como é que ele está O pé de manga aí já tá plantado no vaso e eu espero que o ano que vem ele produza, tá bem vigoroso No entanto, vocês veem que a proteção tá saindo daqui ainda, ó, estamos chegando na época de degustar manga Mas eu acho que esse ano eu não degustar não, porque esse ano foi o ano de formação dele É um pé de manga e a explotação dele está muito, mas muito vigorosa mesmo Corre o risco ainda de nascer alguns botões florais aí, né, porque ainda tá na época, né Mas a gente tem que ter paciência, entendeu, tem que ter paciência pra futuramente ele produzir A configuração dele já tá feita, e se vocês veem lá, ó, no vaso, ele nasceu duas galhadas lá, ó, uma pra cada lado Que foi conservada, aí a terceira ele já nasceu três galhadas, uma pra cada lado E das outras ele nasceu mais três e tá nascendo aqui a última Aqui ele vai ser limitado, ele não vai passar mais dessa altura Depois dessas brotações aqui, ó, já era, esse é o tamanho que eu quero dele, é a configuração dele Aí ele vai guardar bastante energia esse ano, e as raízes vão fortalecê-lo E no outro ano vai frutificar, se assim a mãe natureza nos permitir, beleza, pessoal? Forte abraço a todos, esse aí é meu exemplar de pé de manga plantado no vaso Podem fazer, pessoal, que dá certo, beleza? Forte abraço, não esqueça de deixar aquele like Sempre aproveitando a natureza, não esqueça de curtir e compartilhar aí, pessoal Pro pessoal que gostar de frutíferas em vaso Tem informações aí sobre a poda de formação do pé de manga Abraço a todos, ficam com Deus, que a frutífera de vocês aí, ó Ficam vigorosa igual a minha Tchau, tchau